Você sabia que aqui em Santa Catarina, os eleitores podem ser atendidos em qualquer um dos cartórios das 100 zonas eleitorais? Digamos que você é de Blumenau e vota lá. Tá passando férias em Balneário Camboriú, tá lá tranquilão, sem aquela correria do dia a dia, passou pelo cartório eleitoral e lembrou que tem que coletar a sua biometria. Pronto, resolvido, você pode sim ser atendido ali no cartório de Balneário Camboriú. Prático, né? Sem dúvida. Um exemplo que acontece bastante são aquelas pessoas que trabalham em Florianópolis e moram em Palhoça, Biguaçu, Santamaro da Imperatriz, sai pra trabalhar muito cedo, volta muito tarde, ou seja, o horário nunca bate com o horário de um expediente do cartório eleitoral. Nesse caso, o que elas fazem? Agenda um atendimento num cartório de Florianópolis. Pronto, resolvido. Outras pessoas que estavam fora da sua cidade e tiveram que tirar o título de eleitor pra emitir o passaporte, tirar a carteira de trabalho ou o CPF puderam ser atendidas ali na cidade onde elas se encontravam, sem a necessidade de retornar ao município de origem como era antes. Essa flexibilização do atendimento presencial acontece aqui no estado desde 2022 e veio pra facilitar a prestação dos serviços eleitorais. Assim, você pode ser atendido no local mais acessível e conveniente pra você. Lembrando que o atendimento presencial deve ser agendado no site do TRE. TRE-CC.JUS.BR. Então, bora lá resolver as pendências que agora tá muito fácil. Ah, tem mais um exemplo. No caso dos estudantes que estão morando em outro município pra cursar faculdade ou algum outro curso, eles podem tirar o título de eleitor ali mesmo pra votar lá na cidade deles. Deixa eu ver se eu lembro de mais um caso. Acho que por hoje é só. Acho que tá fácil, tá, né? Então aproveita pra curtir, compartilhar e ativar o sininho. Tchau, até a próxima!